A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Não nos cansemos de estudar, de refletir, de buscar os recursos que nos auxiliam a realizarmos toda a proposta de trabalho com Jesus com esta ferramenta bendita que nos é ofertada como recurso educativo para cada um de nós, que é a mediunidade. Então estamos estudando este livro, meu caro ouvinte, o livro Reencontro com a Vida, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Hoje vamos estudar um capítulo muito interessante que fala da região do purgatório. Então Manoel Flamengo de Miranda vai iniciar o capítulo 10 da seguinte maneira. Tratava-se de uma reunião de desobsessão. Enquanto as comunicações psicofônicas tinham curso, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, o mentor dissertava, emocionado, para expressivo número de desencarnados que se encontravam presentes e haviam sido retirados de regiões espirituais dolorosas na erraticidade inferior. Posteriormente, por psicografia, o instrutor ditou a mensagem em pauta, sob o título O Purgatório. As construções mentais de cada indivíduo constituem-lhe a psicosfera na qual se movimenta, alimentando-se das vibrações elaboradas e emitindo-as em todas as direções. Conforme o conteúdo de que se revestem essas exteriorizações psíquicas, formam-se campos de energia correspondentes ao teor de que se constituem, propiciando o bem ou o mal-estar, felicidade ou o desário interior. A perseverança no hábito das elaborações perniciosas e vulgares produz emanações morbíficas que se condensam à sua volta, definindo a qualidade das suas aspirações íntimas e gerando sintomas com as ondas e entidades correspondentes. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos estabelecer concursos de emissões da nossa verdadeira natureza espiritual, das nossas conquistas, dos nossos interesses. E este campo energético peculiar a cada um de nós já estabelece conexão tanto com as entidades do mundo espiritual quanto com os nossos interesses que virgem na Terra, mas também estabelecendo previamente uma conexão com a região do mundo espiritual da qual nós vamos estabelecer esse concurso. E é por isso que os Espíritos informam que a região do umbral ou a região purgatorial é a construção nossa. A perseverança no hábito das elaborações perniciosas e vulgares produz emanações morbíficas que se condensam à sua volta, definindo a qualidade das suas aspirações íntimas e gerando sintomas com ondas e entidades correspondentes. A sóis, portanto, aquele que assim procede, gera o seu clima emocional e espiritual, que se torna parte da existência. Mas, meu caro ouvinte, o que é o purgatório? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Da obra kardeciana O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, em sua primeira parte, sob o título Doutrina, capítulo 5, O Purgatório O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais consoante à justiça de Deus do que o inferno, visto que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, baseado na equidade, porque comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua. O que pensaria de um país que tivesse somente a pena de morte para os crimes e para os simples delitos? Sem o purgatório, há para as almas apenas duas alternativas extremas, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, o que se tornam as almas culpadas somente de faltas leves? Ou elas compartilham a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, ou sofrem o castigo dos maiores criminosos sem terem feito muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Ante a desencarnação, o despertar dá-se com as características que foram vivenciadas durante a viliciatura carnal, imitando o espírito a campos de energia equivalentes, nos quais se debatem na amargura e no sofrimento, outros seres portadores dos mesmos requisitos. Reunidos numa mesma área de identificação vibratória, suas esterilizações morbosas produzem uma psicosfera doentia, assinalada pela aflição e desespero. À medida que se torna mais densa, em face da população que nessa região se movimenta, condensam seus vapores psíquicos, carregados de vibriões mentais e de formas pensamento que adquirem vida, transformando-se em verdadeiro purgatório, pois em vigilantes e ociosos mentais. Invariavelmente, em lugares próprios do planeta, vales sombrios, cavernas escuras e úmidas, subterrâneos pavorosos e pântanos pestilentos, se omiziam esses aturdidos enganadores de si mesmos, dando surgimento a verdadeiras cidades de horror, onde passam a viver sob o domínio de algozes perversos, que se comprazem e explorá-los espiritualmente, nutrindo-se das suas escassas energias em deperecimento. Está bem claro para todos nós, então, que não há uma condenação de Deus da justiça divina, mas sim uma apropriação daquele que fez uso das características de seus próprios interesses na construção mental dos seus valores, estabelecendo, então, comunhão com essas regiões. Então, não é um banimento, não é uma condenação eterna, é uma associação de interesses e valores que estabelece o concurso nessas regiões. A contínua emissão de ondas mentais doentias mais condensa o clima psíquico com substâncias especiais que são exteriorizadas, dando forma e atividade ao que lhes vai no mundo íntimo, retornando como pesado fluido que os asfixia, e leva aos extertores agônicos, em que se debatem sem cessar. A esse mundo de vibrações danosas e tradições de algumas doutrinas espiritualistas ortodoxas denominaram de purgatório. E Allan Kardec, com muita propriedade, definiu como erraticidade inferior. Então, a erraticidade é a região da qual os espíritos como nós estabelecerão concurso de apropriação desse local, porque ainda estão sujeitos a reencarnar. Então, como relativa condição ainda mais baixa e mais densa do perispírito e de todas estas propriedades imediatistas, Allan Kardec definiu como sendo uma região inferior. Vive-se em campos de sintonia, nos quais os semelhantes se atraem e se unem, proporcionando reciprocidade vibratória, que eleva ou retarda o avanço espiritual e moral do ser. Não foram poucos os místicos que visitaram essas regiões espirituais de sombra e de dor e as confundiram com o inferno ou trouxeram indicação de purgatório, que, mesmo transitórios, constituem recintos de purgação e despertamento para a realidade da vida e a compreensão de que ninguém pode transgredir as leis soberanas sem sofrer as consequências de seus atos ignóbios. A consciência registra todos os pensamentos, palavras e atos, oferecendo respostas equivalentes que consubstanciam o ser no seu processo de crescimento espiritual. Mesmo na Terra, as afinidades reúnem os seus cúmpares, que se vinculam pelos idênticos interesses a que se aferram. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, a desencarnação não é um divisor de águas. Ninguém vai ser surpreendido por estar em uma região ou conectado a pessoas que não estejam dentro dos seus interesses, das suas conquistas, dos seus hábitos e de todo o uso da vontade que estabelecemos enquanto estamos a caminho como encarnados. Então não há surpresas, não há condenação. É realmente a consequência natural do que realmente somos. O inverso também é verdadeiro. Em razão da identidade vibratória dos grupos sociais desencarnados, os lugares que os recebem transformam-se em campos de pesadas energias, onde se detém até quando luz o amor de Deus, que os arrebata desses recintos hediondos, ao se melhorarem interiormente, se arrependerem e aspirarem pela felicidade e pelo bem. Então é assim a doutrina espírita é consoladora. Ela revela a justiça divina acompanhada de misericórdia. Ninguém está condenado eternamente a viver as consequências dos seus maus hábitos, da sua falta de educação espiritual. Porque ainda hoje podemos realizar o nosso processo de ressignificação de valores, porque nós somos construtores do próprio destino. Podemos nos apropriar naturalmente de quem somos, nos enxergar melhor e fazermos a transformação moral que devemos realizar na construção desse reino de Deus que está dentro de nós. Uma vez estabelecido essa construção, o que está fora de nós passa a ser conectado naturalmente, espiritualmente, sem que haja necessidade de nenhum constrangimento, de nenhuma violência, de nenhuma mágica, de nenhuma terapia instantânea que nos livre do mal. Porque nós vamos construir a luz de Deus nesse despertamento dentro de cada um de nós primeiramente. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Continuamos a estudar o livro Reencontro com a Vida de Manuel Flamengo de Miranda. Hoje estamos estudando o capítulo 10, sob o título Purgatório. E já estamos entendendo, desde a primeira parte, que esta região, Purgatório, na verdade, veio da construção do propósito do próprio homem de estabelecer um concurso intermediário entre o extremo da felicidade e o extremo da desdita, criando céu e inferno. Mas nós sabemos que céu e inferno estão dentro de cada um de nós, pela construção dos valores que realizamos. E a região do mundo espiritual da qual nós estamos conectados desde agora é em função de todos os nossos interesses, de tudo aquilo que realizamos pelo uso da vontade e do quanto nos esforçamos para permanecer nessas condições. E que a desencarnação não modifica ninguém. Não haverá nenhuma surpresa de nenhuma região da qual poderemos nos encontrar, numa coluna espiritual, num mundo mais ditoso ou mesmo nas regiões da erraticidade mais densa que já construímos desde agora pelos nossos equívocos. Então é assim, meu caro ouvinte, nós não enganamos a ninguém, nem a Deus, nem a nós mesmos. E ninguém deixará de cumprir com as necessidades de retificação perante a justiça divina dentro de cada um de nós. Outros muito mais infelizes e odientos existem nas diferentes faixas vibratórias que envolvem o planeta na sua estrutura física como fora dela, que podem ser consideradas como o verdadeiro inferno. Aqui a palavra inferno está sendo usada de forma figurada, com a única diferença que o teológico tem sabor de eternidade, o que violenta as leis de amor, sendo portanto transitório, no entanto, caracterizado por inauditos os padecimentos, que a imaginação humana nem sequer pode avaliar. Nesse purgatório, pois, onde bracejam na dor e no conflito os espíritos descuidados e viciosos, o sofrimento que nasce da consciência culpada e do despertar lendo da razão, que os resgata com acrimônias e exigências, transitam também, periodicamente, os seres angélicos, que os buscam em tentativas generosas de resgate, a fim de lhes lenirem as exulcerações da alma e os encaminharem a postos de renovação, de onde se dirigem a terra, em reencarnações expiatórias e provações redentoras abençoadas. Então, vejam que nós não estamos abandonados nunca. Os espíritos superiores, de luz, comparecem a essas regiões para resgatar aqueles que desejam sair desse processo, que querem renunciar às sensações, aos vícios e a essa falsa liberdade de que muitos lutam para exercê-la, no entanto, tornam-se escravas das próprias consequências, da própria condição estabelecida por toda apropriação materialista e mediatista das sensações, dos enganos, das condições de prejuízo através dos vícios e erros conscientes. Antes de serem conduzidos aos núcleos de recuperação, permanecem por algum tempo na atmosfera terrestre, beneficiando-se de esclarecimentos e recursos magnéticos que lhes são ministrados pelos abnegados obreiros da caridade, até se despirem, pelo menos, de parte dos densos envoltórios que os aprisionaram e foram construídos pelo pensamento do interior para o exterior, tornando-se vigorosos cárceres nos quais estorcegavam. Então, veja a informação aqui como é muito importante. Os espíritos resgatados das regiões purgatoriais ou do umbral mais denso são levados, às vezes, para as enfermarias das casas espíritas e eles vão aprender conosco no momento em que vamos estudar, no estudo em grupo, nas palestras públicas, não é só nas reuniões mediúnicas que esses espíritos comparecem, mas em todos os momentos e todos os setores dos trabalhos da casa espírita, sempre assessorados, sempre permitidos pelos mentores da casa, para que esses espíritos possam expurgar uma parte desse conteúdo mais denso que adquiriram nessas regiões e vêm aprender conosco, somos todos aprendizes. Então, é muito importante a apropriação da seriedade, da postura alegre, sim, mas alegria cristã dentro da casa espírita, porque somos todos enfermos e muito mais enfermos do que nós também são trazidos para conviver conosco nesses ambientes. Despertando-lhes a consciência para as possibilidades infinitas da recuperação, comovem-se, predispõem-se a novos tentames e aceitam as possibilidades de recomeço, tomados de esperança e de ansiedade. Conseguida essa etapa, são conduzidos aos planos de refazimento e de renovação interna, educando-se e disciplinando-se para os futuros cometimentos da reencarnação. O processo da evolução é lento, e o despojamento do homem velho que deverá ensejar o homem novo constitui um grande desafio que não pode ser postergado. sob pena das injunções aflitivas que impulsionam a mudança de atitude diante da vida, experimentando o estridor dos sofrimentos, cuja linguagem é mais ouvida e aceita do que os nobres apelos do amor. A anestesia da memória, quando por ocasião do processo reencarnacionista, as facilidades propiciadas pelo prazer exaustivo, as tendências inatas para a manutenção dos instintos agressivos ou primários constituem armadilhas que retém incontável número de indivíduos ainda não despertos para a sua realidade de espíritos imortais e que preferem ignorar o sacrifício, o equilíbrio e o dever, transitando na breve experiência da carne pelos torpes expedientes do gozo alucinado e do crime, no qual esperam os lucros da cobiça. O purgatório, portanto, é um estado de consciência culpada e esculpido no âmago do ser, como decorrência dos seus atos, que gera a psicosfera doentia e densa, cujo peso específico o situa em regiões afligentes e punitivas do mundo espiritual, após as barreiras do corpo traumático. e chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo cinquenta e sete, sob o título Purgatório. Aprendeste a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, invejando-lhes o destino. De outras vezes, sonhas chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura, acerenando as almas impenitentes. Em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pede admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. Entretanto, quase nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrar fé em Deus e nem desvencilhar-se do corpo denso a fim de exercer-lhes os mistérios da caridade. O amor infinito expressa-se em toda parte e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. Embora na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete-se no ideal de servir e surpreenderás o divino momento de auxiliar seja onde seja. Tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Todos sem exceção esperam de ti a migalha de amor e a esmola da paciência. Purgatório purgatório todos nós consciências endividadas estamos nele. O remédio porém é o caminho da cura. Ajuda os semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã contudo é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte convidando-nos ao exercício do bem ao exercício da caridade pela busca do conhecimento de si mesmo sustentado pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão o Música Música Amém.